Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos à questão do dia 13 de setembro de 2018, questão de número 75 da parte de controle de despacho aduaneiro da prova ADA de 2014. Prova elaborada pela ESAF é uma questão da prova de gabarito 1, lembrando a todos que ESAF é a mesma banca dos concursos de auditor fiscal e analista tributário da Receita Federal. Ok? Pessoal, uma questão sobre declaração simplificada. Na realidade, mais uma questão sobre declaração simplificada. E é uma questão do tipo positiva. Gente, quando eu falei no vídeo anterior sobre questão que envolva a 611, que é a instrução normativa das declarações simplificadas, tanto na importação quanto na exportação, é batata o seguinte. Ou vai ser perguntado quais são as situações em que se usa a declaração simplificada, ou vai ser perguntado quais são as situações em que você pode usar formulário, um papel, para a declaração simplificada. Esses dois tipos de perguntas são os tipos de perguntas mais imediatos que devem acontecer caso seja cobrado o tema declaração simplificada. Evidentemente que a ESAF poderá cobrar mais detalhe, outros pontos específicos. Mas esses dois tópicos, quando eu uso declaração simplificada e quando que eu posso usar formulário na declaração simplificada, é mais ou menos imediato. Nesta provada de 2014, foram duas questões sobre a declaração simplificada do lado da importação. Nada impede, porém, que a ESAF venha a fazer o mesmo tipo de questão do lado da exportação, ou uma questão de cada, ou até mais de uma questão de cada. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. Lendo o comando da questão. Poderão ser utilizados formulários de declaração simplificada de importação, folha suplementar e demonstrativo de cálculos do tributo, nos modelos disponibilizados pela Receita Federal, e instruídos com os documentos próprios para cada caso, quando se tratar de despacho aduaneiro do quê? Como eu disse para vocês, nós vamos usar a IN611. Antes de falar da IN611, cabe aqui um comentáriozinho sobre a questão da DSI. Existem dois tipos de DSI. A DSI eletrônica, que é a mais comum, que é registrada no Cisco Max, assim como a DI. Ok? E tem a DSI manual, que é feita em formulário de papel, que, particularmente, eu, pessoalmente falando, não gosto, porque gera uma burocracia desnecessária, um controle manual que eu diria que é improdutivo, e nós estamos, gente, no século XXI. Se hoje em dia você tem até carteira de habilitação eletrônica, não faz sentido você ainda ter formulários em papel. Ok? Mas a legislação permite, e, portanto, dependendo da situação, será possível utilizar o formulário em papel para fazer uma declaração de importação simplificada. Tá bom? Então, essa questão, eu marquei em vermelho aí, que é uma questão sobre quais os casos em que eu posso usar a DSI manual de formulário. Beleza? Vamos lá. 611, que é a que dispõe sobre a utilização de declaração simplificada na importação, na exportação. E nós vamos, né, dentro dos macrotópicos, qual é o macrotópico que nós vamos explorar? Vocês têm alguma ideia? Declaração simplificada. Na questão anterior, nós falamos do artigo 3º, né? Continuamos dentro dos macrotópicos de declaração simplificada, que são as definições. O artigo 4º diz, poderão ser utilizados os formulários de declaração simplificada por experimentar, etc., etc., quando se tratar do despacho D, inciso 1, amostras sem valor comercial. Vejamos a nossa querida questão. O que diz a alternativa A? Amostras com valor comercial. Tá certa a alternativa A? Claro que não, né? Só pode usar a DSI se você fizer uma amostra sem valor comercial. Portanto, a alternativa A está errada. Alternativa B. Livros, jornais, periódicos, documentos, folhetos, catálogos, manuais e publicações semelhantes em qualquer caso. Vejamos, galera. Inciso 2. Livros, jornais, periódicos, documentos, folhetos, catálogos, manuais e publicações semelhantes, inclusive gravados em meio magnético, importados sem finalidade comercial e desde que não estejam sujeitos ao pagamento de tributos pessoal. Ou seja, a questão dizia, em qualquer caso, portanto, não serve, né? A assertiva B está equivocada. Podemos riscá-la. A alternativa C, galera. Bens importados por pessoa física sem finalidade comercial de valor não superior a mil dólares nos Estados Unidos. Está esquisito, né, galera, esse valor aí? Quem já fez viagem internacional já desconfiou que algo não cheira bem, né? Vamos ver aqui na letra da Iene. Outros bens importados por pessoa física sem finalidade comercial de valor não superior a 500 dólares nos Estados Unidos da América. Galera, né? Desce manual, é como se fosse a cota do avião. Tá bom? Desce formulário. Quinhentinhos, 500 doletas. Ok? A assertiva C, um abraço. Alternativa D de dado. Medicamentos em qualquer caso. A palavra em qualquer caso. A Exaf tem a seguinte. Quando ela fala assim, nunca, de maneira alguma, ou em qualquer caso, e sempre, desconfiem. Desconfiem porque é aqueles extremos. Quando a Exaf põe no extremo de proibir tudo, o outro extremo que é de liberar tudo, desconfiem que provavelmente está errado. Algumas situações, pode ser que esteja certa, mas na maioria, desconfiem. Vamos ver o que diz a nossa querida Iene. Inciso 13. Medicamentos sobre prescrição médica importados por pessoa física. Galera, não dá medicamentos em qualquer caso, né? Você imagina o caos. Medicamentos sem receita importados por pessoa jurídica. Imagina, não ia ter papel de tanta DSI manual que eles iam protocolar. Tá bom, gente? Então, alternativa D, também dá para desconfiar que está errada. Sobrou a alternativa E de elefante. Bens trazidos por equipe esportiva estrangeira ou era destinados para seu uso ou consumo. Inciso 14. Exatamente o que diz a alternativa E. Ok? Com isso, identificamos e confirmamos nosso gabarito da letra E. De novo. Conectando este vídeo com a questão anterior, 74. A questão 74 perguntou quando que eu posso usar DSI. É o artigo 3º da Iene. Questão 75. Pergunta quando que eu posso usar DSI formulário, papel. Artigo 4º da Iene. Galera, tem que ler Iene. Tem que ler a Iene. Eu estou dizendo para vocês quais as Ienes que tem que ler. Ok? Cai. Caiu. 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 Falou, gente. Agradeço a atenção de todos. Um forte abraço. E antes de ir-me embora. Aqui, ó. Passando o meu Instagram aqui. Professor Luiz Miranda. Convido a todos. Ó. Estou sempre postando as novidades. Olha lá. Aqui, ó. Lá no Exponencial Concurso, onde a gente trabalha. Ali, ó. Reta final. Turma de coaching para técnico do MPU. Promoção especial no desconto de 25%. Clicando nesse link aqui, galera. Vocês vão ver lá todos os detalhes desse tipo de promoção. Tá? Regularmente, eu publico no meu Instagram esse tipo de informação. Tem outras coisas interessantes aqui, ó. Que a gente coloca. Galera. Mensagem de incentivo. Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. Ok? Go for it! Vamos nessa, galera. Conquistar a nossa vaga. Falou? É isso, então. Abração e até o próximo vídeo.